O que é o Senhor? Na porta do quarto apareceu um boneco E colocou ele assim e fazia pra cá Ele voltava e eu falava O sangue de Jesus tem poder satanás E ele olhava de novo e falava Você vai sair daí agora Eu peguei e fui pro lado dele Quando ele era janeiro tinha uma creta Eu falei, você não vai ficar aqui dentro E ele subiu pro meio do mato E eu olhava com a cara fechada pra mim Um boneco muito desvisito, muito preto Um trem muito cabuloso, coisa horrorosa E eu falava, você vai sair daqui agora Pelo sangue de Jesus Você não vai ter poder De colocar a escuridão nessa casa E as luzes começou a clarear E ele foi falando O sangue de Jesus tem poder E falei que esse rapaz vai falando aí O sangue de Jesus tem poder Jesus vai ouvir agora O diabo foi lá pra baixo E foi subindo e foi subindo Pulo a seco e subiu E ali a luz planejou toda aquela casa Eu falei E o Deus maravilhoso E o Senhor Aleluia Aleluia Essa visão Essa visão não quer O que você alguma pessoa tem Porque eu falava com você O medo vem O medo estica na fria E eu apertava Abre os olhos Mas aquela coisa me incomodava Mas o bicho era feio Mas Quando você fala o sangue de Jesus tem poder Não tem força Para ficar O que ele queria era colocar um apagão Colocar uma escuridão, mas ele não teve esse poder Ele sumiu e falou Aqui dentro você não entra mais Porque o sangue de Jesus tem poder Sobre essa casa E o sangue de Jesus tem poder Sobre a tua vida O sangue de Jesus tem poder Sobre a tua família O sangue de Jesus tem poder Sobre o teu lar nesta noite Porque Jesus está guardando O nosso lar nesta noite O Senhor está guardando a tua família nesta noite E o Senhor está guardando o livramento A nossa família nesta noite Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Jesus Como eu te disse Ele não tem poder Para parar a obra do Senhor Jesus Ele caiu por terra Mas igreja amada O que nós acabamos de ler nesta noite É passar de Ana Era mulher daquele real cano Tinha duas mulheres Como eu falei Penina e Ana Penina tinha filho Penina era invejosa Penina jogou de Ana Mas quem cantou o hino da vitória Foi Ana lá na frente O Senhor está falando O Senhor está falando para você Que você vai cantar o hino da vitória Não importa qual a circunstância Qual a prova que você está passando O Senhor está voando Falar com a igreja Você vai cantar o hino da vitória Aleluia Jesus O Espírito Santo do Senhor Jesus fala melhor E canta coração Peça a palavra Para o Senhor E canta coração Aleluia Deus Maravilhoso Aleluia Igreja amada Fecha os teus olhos um minutinho Aleluia Se o Senhor revelar A gente está indo passando para a igreja Se o Senhor não revelar Já revelou a palavra Amém 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 Senhor meu Deus Seu Pai Muito obrigado Meu Deus Seu Pai Por essa palavra maravilhosa Que o Senhor nos deu esta noite O Senhor possa revelar Profundo Escondido Sobrenatural Conforme a vontade Do Espírito Santo Do Senhor Jesus Repreende todo o Espírito Do engano Em nome do Senhor Jesus Essa pessoa Pode bater Para a mão Aleluia Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Aqui no nosso meio Presta bem atenção Tem 16 pessoas O Senhor manda falar Com essas 16 pessoas Vocês vão levantar a bandeira da vitória Ainda este ano Toma a posse da vitória Toma a posse da vitória Toma a posse da vitória Tem mais uma pessoa ainda Glória a Deus Deus não confirma Toma a posse da vitória Pode dar glória a Deus 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 Aqui tem uma pessoa Que a tua vida é sentimental Aleluia Glória a Deus A Zé A sua só chega até a chorar O Senhor manda falar contigo Espera meu tempo Espera meu tempo O tempo é meu O tempo é meu Eu que faço o tempo Eu que faço a hora Aleluia Espero o tempo certo Amém Não faça nada Que é a vontade do Senhor Jesus Aqui tem quatro pessoas O Senhor Glória a Deus Manda falar com essas quatro pessoas Pra vocês Buscar em favor De pessoas da sua família Tem pessoas que se encontram Em situação muito delinquada Mas o Senhor manda falar Com essas quatro pessoas Você é a coluna Na tua casa O Senhor manda falar Com essas quatro pessoas Busca pra essas pessoas Busca Só buscar Só perseverar Que é o quarto pessoa Eu não insisto Uma é você Busca Aleluia Você de branco Lá no fundo é outra Busca Deus não confirma Busca Busca No Senhor Jesus Busca Que a vitória É o Senhor Que vai Construir Aleluia Jesus Aqui no nosso meio Tem seis pessoas Que nesta noite Aleluia Esta palavra Que você ouviu Diana Essa palavra Te deu você Mais força Pra você lutar São seis pessoas Que nesta noite Essa palavra Falou tremendamente Com vocês Essa palavra Te renovou Nesta noite É uma palavra Muito forte Cadê essas seis pessoas Tem Uma aposta É uma Outra Deus não confirma Umas pessoas Três Deus não confirma Ainda Não quer Vamos mandar Bater as palmas E uma Sabe a outra Farão Tão oposto Tem mais uma pessoa Deus não confirma Mas o Senhor Está dando a vitória Pode ficar tranquilo Descansado Senhor Aleluia 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 Vitória Grande Cadê essa pessoa Não quer Pode bater palma E dar glória A Deus Aleluia Jesus Glórias A Deus Aleluia Jesus Glórias A Deus Bendito É o nome Do Senhor Jesus Presta bem Atenção Aqui no nosso Meio Tem uma pessoa Que você Às vezes Você está Estraído Em sua casa E você sente Parece que Passou algo Perto de você Você está Lá Parece que Passou uma coisa E se não tem Ninguém Dentro da sua casa E você É assustado O Senhor Está julgando Por deste mal É uma pessoa Que passou Perto da sua casa Presta bem Atenção Essa pessoa Pegou Algo Que foi apresentado A macumba E lançou Dentro da sua casa Isso Aleluia Para você Perder tudo Era para tirar A tua atenção Mas o nosso Deus Está julgando O poder Está dando Você a vitória Deus está Repreendendo Este mal Nesta noite Eu não Vejo Eu quero A pessoa Revelada Eu não Insisto Vou contar Um para o Pai Dois Para o Filho Três Para o Espírito Santo Do Senhor Jesus Não quer Pode Bater As palmas Dois Que Novo Novo Soco Do Senhor Jesus Aleluia Jesus Presta bem Atenção Aqui no nosso Meio Com a Pessoa Que nesta Noite É tudo Vindo Aqui Você vai Estar Levando O Livramento Para Um parente Seu Esse parente Seu Não mora Muito Perto Mas Esse Tempo Acrás Você Terá Um Sonho Que Esse parente Seu Mas Jesus Está Visitando Este Momento O Senhor Está Dando Livramento Quero A pessoa Revelada Você Tem Um Sonho Pois Te Pare De Seu Seu Está Visita Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus Quando olhar para essa Pessoa Uma Fumaça Saindo De Dentro da tua casa Demônio Queria Te Dar Você Prejuiz Mas O Nosso Deus Entra Com A Providência Nesta Norte Aleluia Nosso Deus Provedor Entra Com A Providência Divina Cadê Essa Pessoa Deus Não Confirma Ainda Deus Não Confirma Deus Não Confirma Aleluia Jesus Deus Não Confirma 1 2 3 Não Não Pode Bater As Fome Da Glória Deus Não Que Não Pessoa Até misericórdia Aleluia Jesus Aquilo Nosso Glória Deus Aleluia Uma Pessoa Chegou Pede Você E fala Olha Essa Criancinha Minha Não Está Dormindo Direito Aleluia Glória Deus Do remédio Mas Não Dorme Mas O remédio Dos remédios Vai tocar Nessa Criança Nesta Noite É Jesus Cristo Que Vai mandar Hoje Tocar Nessa Criança Nesta Noite E Jugar Por terra Esta Obra Do mal Vaz Na Vitória Em nome Do Senhor Jesus Cadê Essa Pessoa Aleluia Glória Deus Você A pessoa Seja Que É Raiva As Vez Não Tem Jeito Mas O Senhor De Com a Providência Aleluia Jesus Aleluia Jesus Pede Você Falou Senhor Jesus Está Revelando Não Quer Deus Abençoa Amém Deus Abençoa Não Quer Deus Abençoa Posso Dar Vitória Em nome Do Senhor Jesus Amém Glória Deus Aleluia Presta Abenção Aqui No nosso Meio Aleluia São Três Pessoas Presta Atenção Ainda Não Acabou Essas Três Pessoas O Senhor Manda Falar Com Essas Três Pessoas Para Vocês Essas Três Pessoas Fazer Um Jejum Dentro A sua Casa Porque Ia Passar Alguém Aleluia Glória Deus Uma Pessoa Essa Pessoa Ia Contar Você Ia A A A A Outra Pessoa Glória Deus Aleluia É julgar Algo Dentro Da tua Casa Para Te Projudicar Aleluia Glória Deus E a Outra Pessoa O Senhor Manda Falar Com Essa Outra Pessoa Dessa Seguinte Maneira Ia Entrar Alguém Na tua Casa Ia Pegar Algo E Dentro Da tua Casa Alguém Ia Acusar Você Ia Entrar Alguém Lá Conhecido Ia Pegar Algo Para Apontar Você Ia Ter Contida Mas Deus Cadê Essa Pessoa Ia Pegar Algo Dentro Da tua Casa As Vem Não Pode Ser Coisa De Valor Mas É Algo Que Machucar Muita Pessoa E Ficar Muito Irada Não Quer Do Senhor Jesus A Outra Pessoa Glória Deus Aleluia Glória Deus Quer Atacar Algo Ia Te Apontar Você Aleluia Te Projudicar Cadê Deus Não Confira Aleluia Lá No Fundo Projudicar Você Isso É Tacar Algo É Te Projudicar Mas Deus Está Dando Vitória Só Faz O Jesus Cadê Outra Pessoa Que Ia Te Acusar Você Ia Te Apontar Você Do Nada Ia Te Apontar Você Do Nada Você Não Fez Nada Disso Mas Feito Vitor São 9 3 Nós Vamos Terminar O Culto Já Já Não Vou Passar De 9 20 Todo Mundo Tem Cansado Trabalhou Hoje Vai Trabalhar Amanhã Então Nós Temos Respeitar O Deus Está Dando Livramento Do Papel Deus Dando Livramento A Pessoa Da Fotografia Não Pelo Saber Interpretar Para Pessoa Não Pessoa Sabe Com A Dúvida Na Mente Tem Que Saber Muito Interpretar As Coisas Do Senhor Jesus Que Não Pode Deixar Duvida Nenhuma Amém Nós Vamos Orar Primeiramente Quem Trouxe O Seu Dízimo Vai A A O Do Senhor Jesus Mas A Maior Oferta É Você Estar Na Casa Do Senhor Jesus Quem Está Alegr Com Senhor Jesus Entre Que O Senhor Jesus Já Te Deu Vitória Nesta Noite Aleluia Jesus Depois Deu O A Dessa Que Nós Fizemos Esta Noite É Impossível Você Não Saia Da Aqui Com A Sua Vitória Amém Vamos Orar Senhor Meu Deus Seu Pai A A Desemisso Ofertando A Tua Casa Repreende O Devorador Migrador Portador Senhor Essa Pessoa Que Não Tem Condição De O O Senhor Vem Aproveita Meu Deus Multiplicar Em Cada Vida Essa Pessoa Que Está Desempregado O Senhor Vem A Porta Do Em Nome Do Senhor Que Deus Possa A A Multiplicar Amém O Senhor Jesus Amém O Senhor Aleluia Vai Deus Igreja Te Coloca De Ter Vamos Fazer Oração Em favor Dessa Pessoa Que Roupa Chave De Casa Carteira De Trabalho Não Poveram Quase Nenhuma Só Uma Carteira Documento Que Vamos Fazer Uma Oração Agora Vamos Apresentar Na mão Do Senhor Jesus O Senhor Venha Quebrar Todo protocolo Adversário O Senhor Venha Confirmar Vitória O Livramento Da Vida Dessas Pessoas Na nossa Vida Amém Glória a Deus Aleluia Tê a sua mão Para cá Vamos Orar Pedir O Senhor Para Repreender Toda Enfermidade Todo Espírito Da Morte Toda Depressão Marina Essa Pessoa Que Está Desempregada Está Procurando A porta Aberta Vamos Orar Neste Momento O Senhor Jesus Vai Quebrar Esse Protocolo Adversário E Vai Abrir Essa Porta Em nome Do Senhor Jesus Amém Quem Tem fé Que O Senhor Vai Abrir a porta do Enfrega Aleluia Vamos Orar Estenda Tua Mocca Para Frente Vamos Apresentar Em nome Do Senhor Jesus Senhor Meu Deus Meu Pai Aqui Senhor Deus Pai Esta Chave Dessa Casa Que O Senhor Possa De Encontro Meu Deus Que Senhor Possa Dar Univamento Meu Deus Pai Quem Tomar Desta Água Todo Mão Será Arrependido Meu Deus Vai De Encontro Meu Pai Amado Essas Pessoas De Momento Que O Senhor Possa Dar O Livramento Nesta Noite Meu Deus Essa Pessoa Que Está Desempregado Que O Senhor Venha A Porta Do Emprego Meu Deus Pai Reprender Meu Deus Toda Depressão Maligna Todo Ponto Adiversário Meu Deus Pai Toda Inferno Unidade Senhor Todo Pensamento Negativo Que O Senhor Repreende Neste Momento Meu Amado Que O Senhor Pense De Encontro Que Cada Vida Se A Pessoa Meu Deus Que O Senhor Possa Fazer Um Milagre Que O Senhor Possa Fazer A Restoração Tem Misericórdia Meu Deus Pai Ouve Meu Deus Olha Sala Tua Igreja Meu Pai Confira Senhor Deus A Vitória Confira O Livramento Meu Pai Amado Confira Saúde Nessas Vidas Em Nome Do Senhor Jesus Está Nas Nãos Do Senhor Jesus Amém Deus Posso Dar O Livramento Posso Dar Vitória O Senhor Possa Abri A Porta O Senhor Possa Curar De Todo Mal Em Nome Do Senhor Jesus Amém Amém Igreja Amado Semana Que Vem convida Alguém Para Estar Presente Quem Recebeu A Vitória Esta Noite Amém 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 Rúja a tua igreja, meu Deus, oh Pai Leva o teu povo em paz, meu Deus, oh Pai Confira, Senhor Deus, a vitória O livramento, a bênção, o final de semana De cada um, meu amado Essa pessoa quer estar desempregada Que o Senhor não ia abrir a porta do emprego Essa pessoa quer estar empregada Que o Senhor não ia abençoar, meu Deus, oh Pai O emprego dessa pessoa também Meu Deus, nos leva em paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Do Senhor Jesus Diga comigo se há paz do Senhor Jesus Há paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Deus abençoe vocês e leve em paz, amém? Amém, amém Caiu aí também? Caiu aí também? Caiu aí também? Caiu Subiu Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto